Fala meus amores, como é que vocês estão hoje? O tema é fundos imobiliários para iniciantes, fundos imobiliários para investir sem medo. Por quê? Às vezes você que está aí, meu amor, está começando a sua jornada de investimento e você está começando a investir em fundos imobiliários e você tem dúvidas. Você fala, poxa, eu vou investir em quantos fundos? Quais são os fundos mais seguros? Quais são os fundos imobiliários que eu não preciso ter medo? Então, você às vezes está começando e a gente aqui quer te ajudar, tá bom, meu amor? Porque não é quantidade de fundos. Você tem que saber escolher fundos importantes, fundos que são bons. E os fundos que nós trouxemos aqui são fundos, sim, que são mais resilientes, são fundos, sim, que têm uma gestão muito boa, são fundos que para o iniciante que está começando, na minha visão, são excelentes, tá bom? Mas a minha primeira pergunta hoje, que eu já vou fazer aqui para você, é o seguinte, você já investe em fundos imobiliários? Qual é o seu preferido na carteira? Compartilha aqui comigo aquele fundo que você vai levar para a aposentadoria. Comenta aqui embaixo comigo, tá bom, meu amor? Compartilha que você ajuda outros colegas também. Vamos falar o primeiro fundo imobiliário, é o KNR11. Gente, a gestão Quineia é uma gestão excelente, é um fundo que é resiliente, é um fundo que é metade galpão praticamente, metade galpão e metade laje. Então, ele é um fundo multimóvel também, que é importante a gente ter um fundo que tenha mais imóveis, ou seja, para a gente ter mais inquilinos, ter mais renda. E é um fundo, pessoal, que ele oscila menos. Embora, agora, a gente esteja vendo os fundos imobiliários indo para baixo. Por quê? Antes de eu falar aqui do KNRI, porque nós tivemos uma queda natural dos fundos imobiliários, porque a taxa Selic estava, a gente tinha uma expectativa de queda, tá certo? Mas não foi o que aconteceu e aí os fundos de tijolo se prejudicam nesse momento, são desvalorizados. E aí que tem fundo barato, que é o caso do KNRI11. Dificilmente você vai ver esse fundo barato. Vamos dar uma olhada aqui? Hoje a cotação R$136,64, é hoje. Dividendinho de entregue nos últimos 12 meses, R$8,76. O PVP mostrando desconto de 15%, num fundo excelente. Olha a liquidez diária, o quanto ele é negociável no dia. R$13,59 milhões, eu gosto de acima de R$1 milhão. Tem R$13,00 e caindo 7,28%. Calma, meu amor, não se desespere. Carol, vou sair vendendo tudo, tá caindo, acabou o mundo dos FIIs. Relaxa, relaxa, porque a bolsa de valores é assim. A taxa de Selic sobe e a bolsa tende a cair. Só que depois, isso vai acontecer uma hora ou outra, vai cair a taxa de Selic. E aí você perdeu a joia rara do KNRI11. Vamos dar uma olhada aqui em informações patrimoniais do valor patrimonial. O quanto merece custar, né? Olha lá hoje, valor patrimonial por cota. R$161,00 e valeria isso, mas só que está custando R$137,00. Ou seja, está com desconto. E o valor patrimonial desse fundo, olha aqui. R$4,56 bilhões. Tem grana, tem bastante patrimônio que é importante olhar. A gente olha bastante o valor patrimonial. A gente olha o patrimônio, sim, do fundo. E aí, vamos descer aqui um pouquinho? Olha o que eu quero mostrar pra você. Como eu falei, ele é híbrido. Por quê? Ele investe em galpão e ele investe em laje. Então, ele é um fundo híbrido. É um fundo de tijolo. Está com uma vacância super aceitável, ou seja, vago 2,75%. Quanto maior a vacância, pior é. Pra mim, uma vacância mínima, né? Tem uma taxa de administração de 1,25% anual. E como eu falei, olha o valor patrimonial aqui, grande, 4,26%. A gente vê o último rendimento do fundo. Mesmo com as dificuldades, ele pagou aqui R$1 no último rendimento. Carol, como assim? Eu vou ganhar R$1 só? Eu tenho lá 100 cotas. Não. Por quê, meu amor? Você ganha R$1 por cota. Então, se você tem 100 cotas, você não vai ganhar só R$1. Você vai ganhar por cota esse valor, tá bom? Que é uma pergunta que vocês me fizeram no outro vídeo. E aí, o que a gente vê? Olha a média aqui. Em 5 anos, ele paga 7,48%. Carol, mas não é um ótimo dividendo. Um ótimo dividendo altíssimo. Só que calma, criatura, porque não é só isso que a gente vai ver. Olha aqui, na barra azul, como ele paga, como ele é resiliente. O atual dele, 8,76%. Mesmo passando dificuldades. A gente vê aqui o histórico de 5 anos. Descendo um pouco, o pagamento todo mês. Fundo imobiliário é bom para todo mês você ter dinheiro na conta. É aquele famoso aluguel sem fazer nada, Renan. Ó, vai falar uma coisa. Não paga o quê? Imposto de renda. Só isso já vale milhões. Porque aí, o que acontece? O pessoal compara fundo imobiliário com CDI. Não, renda fixa se compara com renda fixa. E renda variável com renda variável. Por quê, Renanzinho? Renda fixa tem. São diferentes. E mais. Tem que tomar cuidado. Ah, o CDB rende 10%. Só que se você sacar, você paga imposto. Você tá entendendo? Agora o fundo imobiliário é isento de renda. O CDB é preso por tempo, não é? Ou eu tô errado? Por tempo, muitas vezes. Aí a pessoa vai lá com 6 meses. E aí? Se ela tirar do CDB errado, ela vai pagar imposto. Então, renda fixa, você compara com renda fixa. Tá bom, meu amor? CDB, você compara com LCI. CDB, você compara com CDB. Renda variável é renda variável. Ações, você compara com ações. Fundos imobiliários com fundos imobiliários. Tá certo? Olha lá. O simulador Magic Number, que é algo que vocês também gostam aqui de falar. A gente vê aqui, você precisaria de 136 cotas, ou aproximadamente R$18.583, para você ter um rendimento mensal de R$136,64, que é o valor da cota. Então, esse é o Magic Number, que vocês me perguntam bastante. E aí, descendo, turma, como eu falei, gestão quinea, que é uma gestão excelente, uma gestão que tá no mercado há muito tempo. E a gente tem ali um total de... Mas, gente, é 28 aqui, ó, milhões de cotas que estão divididas entre 281. Tem bastante cotista. Os imóveis. Lembra que eu falei? Multimóvel. Sempre olhar multimóvel. Eu não gosto de monimóvel. Aquele fundo que só tem um imóvel. Por quê? Se alguém sai, um inquilino sai, você ficou sozinho. Não tem caixa, não tem dinheiro, não tem renda. E aí, olha o que a gente vê aqui. Olha que importante, né? Você vê Edifício Atenas, em São Paulo. Você vê Santa Cruz, Rio de Janeiro. Olha, tem 15 ativos em São Paulo. 4 em Minas. 2 em... 4 em Rio de Janeiro e 2 em Minas. É um fundo diversificado. É um fundo que tá nas principais capitais que a gente vê. E são bons inquilinos, bons imóveis. Tem aqui, ó, Diogo Moreira. Edifício Corporate Lagoa. CD Cabreúva, em São Paulo. Trade Center Botafogo, em Rio de Janeiro. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Bela Paulista, que é aqui uma área do estado de São Paulo muito importante. Então, quer dizer, é um fundo, pessoal, que na minha visão é sim para iniciante. Não é recomendação de compra, mas o iniciante normalmente tem. Foi o meu primeiro fundo na minha carteira. Então, vem aqui, olha que fácil aqui no Investidor 10. Tem relatório gerencial, você tem que olhar. Você tem que ver em forma imensal. Você tem que olhar isso, tá bom, meu amor? Por quê? Aqui vem de forma mastigada. Até, inclusive, para você. Como é que tá indo o fundo? Qual é a gestão? Como é que estão os inquilinos? Como é que estão os imóveis? Gente, isso precisa olhar, tá bom? Não é ir na onda, vou comprar, mas de repente o fundo tá passando, não faz mais sentido ter na sua carteira, tá bom? Cuidado, iniciantes, invistam sem medo. Comecem a investir sim, mas com mais segurança, mais tranquilidade. Vai em fundo mais tranquilo. Aquele fundo que a gente sabe que é mais resiliente, que tá com bons resultados, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo fundo imobiliário, que eu gosto muito. Pra mim, é o melhor fundo hoje que a gente tem de galpão no setor logístico, que é o HGLG11, que agora está com a gestão do Grupo Pátria. Era do crédito suíço e mudou pro Grupo Pátria. Pro Grupo Pátria, perdão, pessoal. E aí, a gente vai ver algumas coisas, alguns detalhes importantes. Olha lá, hoje, R$154,42 a cota. Carol, é muito cara. O fundo é bom. E já esteve aqui, mais caro. Esse fundo tá com desconto. Pessoal, eu não lembro a última vez de ter visto o HGLG, é um fundo tão bom com desconto. A gente vê aqui o dividendo de entregue, 8,63%. O PVP, 0,97%. Ainda com desconto, fique claro aqui. E o criatura, ainda. Liquidez diária acima de 1 milhão, 8,38 milhões. E o dividendo, e variando pra cima. Tá barato, mas tá variando para cima. 5,29%. Olha o que a gente vê aqui nos últimos 10 anos. Olha como ele sobe, a cotação ajustada. É um fundo que vem muito bem. Claro, ali em 2020 tem uma queda, devido à pandemia, mas ele se segura ainda bem perto de outros fundos. Mas olha como ele vem subindo já. Excelente fundo. Tem uma ferramenta que é muito interessante aqui no Investidor 10. Olha lá, se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje você teria R$3.297. Claro, reinvestindo os dividendos no mesmo fundo. Mas olha a diferença que dá. É mais que o triplo. Hoje é difícil você ver investimento que rende aí tão bem quanto o fundo imobiliário, quanto esse fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada aqui nas informações sobre o valor patrimonial. Olha o que a gente vê. O valor hoje por cota valeria R$157,39, mas está com desconto R$153,03. E aí a gente vê o valor de patrimônio gigante. R$5,32 bilhões, que é um valor excelente. Tem caixa, tem gente investindo. É muito importante ver o patrimônio do fundo. E aí aqui a gente vai ver algumas informações também importantes. Olha o que a gente vê aqui. Está no segmento logístico, indústria, galpões, como eu falei. Fundo do tipo tijolo. A vacância 5%, para mim, é uma vacância totalmente aceitável para um fundo como esse, que daqui a pouco vai subir de novo. Para mim é um fundo que tem ótimos ativos, dificilmente vai ficar vago. Taxa de administração 0,60% ao ano. E aí eu quero ver aqui também. Olha lá, pagou. Mesmo com as dificuldades, passando esses momentos aí que a gente está vendo os fundos passarem, passou ali um último rendimento de 1,10 para os cotistas. E aí vamos dar uma olhadinha aqui no dividendo. Olha lá, o atual 8,63 e o médio em 5 anos 9,22%. É um dividendo isento de IR. Cai limpinho na sua conta. Então, não é igual uma renda fixa, como eu falei antes. Você vai comparar, porque às vezes você vai pagar imposto. Você tira lá do CDB em um ano, CDB é para 5, você se comprometeu com o banco e aí você vai pagar imposto. E esse imposto vai doer, vai sentir. E aí a gente sabe que vai ser descontado. Descendo um pouquinho, pessoal, a gente vê aqui o Magic Number, que vocês gostam muito desse fundo. Eu trouxe aqui para você também. Olha lá aqui, para você gerar o efeito bola de neve, você precisaria de 140 cotas ou aproximadamente R$21.618,00 para você ter um rendimento mensal do valor ali de R$154,00 aproximadamente e R$42,00, que é o valor atual da cota. Tá legal, gente? E aí, quero mostrar para vocês, o Grupo Pátria vem fazendo um bom trabalho, vem seguindo com um bom trabalho. E aí a gente vê aqui a lista de imóveis. Olha lá, né? São 16 ativos em São Paulo, que é uma região importantíssima para a economia do Brasil. 4 em Minas, 3 no Rio, Pernambuco, 2 em Santa Catarina, 1. Olha lá, tem o Grupo Gerdau no Rio, Betim em Minas, Condomínio SJC em São Paulo, Itupeva. Tectown, quer dizer, tem Volkswagen também, tem bons inquilinos, tá, gente? Tem muito inquilino e tem inquilinos diferentes, diversificados, tá certo? E aí, olha aqui embaixo o que eu falo para vocês, pessoal. Veja fatos relevantes, veja o relatório gerencial, está tudo mastigadinho aqui para vocês no Investidor 10. É só abrir, tem que estar esperto, tem que estar atento. Tem as últimas notícias, ó, do fundo, tá vendo? Aqui, ó, em estratégia agressiva, fundo anuncia a compra de 9 imóveis. Tem aqui informações importantes para vocês e tem que ler, tá bom, turma? É importante você estar por dentro. Agora, a gente vai para um outro fundo, que é um fundo, Renan, que muita gente tem, tem muito, mas muito cotista. Carol, mas ele tá caindo, Carol, meu Deus, eu vou vender porque ele tá muito caro, meu Deus. Eu tenho carteira e eu acho um bom fundo. É um fundo de papel, é um fundo que tem 3 imóveis, mas ela é a maior parte de papel, que é o MXRF11. Por quê, pessoal? Ele é um bom fundo, ele tem boas dívidas, são dívidas, lógico, tem fundos que tem dívidas mais tranquilas, né? Ele é um pouco mais arriscado, mas ele é um fundo que tem muita liquidez, tem dívidas diversificadas, que eu comporte também para o fundo, não ter só uma dívida focada em um só lugar, né? Uma só empresa, e ele tem uma cota base 10, que é para o investidor iniciante que quer começar, opa, tenho 11 reais, já investe no MX. É um fundo cota base 10. Então, é importante para o iniciante, sim, ter essa ideia de valores, porque atrai e começa sim, tá bom, meu amor? Começa sim. Carol, eu tenho 50 reais, vai investir. Carol, eu tenho 10 reais, você já pode começar a investir na bolsa, tá? A gente não é só para milionário. Vamos dar uma olhada aqui, a cotação, 9 reais e 34 centavos, ou seja, base 10, como falei. Entregou a dividende de nos últimos 12 meses, para mim, muito bom, 12,84%. Olha o PVP, com desconto, difícil achar esse fundo com desconto também. 0,96% a liquidez diária, 16,84%, é um fundo que tem maior liquidez da bolsa, e variou para baixo 2,52%. Carol, na sua opinião, está num momento bom para a compra do MX? Sim, acho que agora ele está barato, acho que agora sim, ele é um bom fundo para comprar, tá bom? Quem está de olho, é um momento bom, é uma oportunidade, na minha visão, sim, tá bom, gente? E aí a gente vai dar uma olhada, olha só como ele está, né, como a gente fala, passando um momento ali, de oportunidade. O PVP descontado tem um valor grande de patrimônio, 4,22 bilhões, o valor da cota está 9,27. E o valor patrimonial, o que deveria valer pelo patrimônio do fundo, está em 9,65, ou seja, está com desconto. E aí algumas informações legais que a gente tem aqui. Híbrido, lembra que eu falei? Tem três fundos, três, perdão, três tijolos, três imóveis físicos, o resto é papel, a maior parte é fundo de papel. 0,90% a taxa de administração, olha o número de cotista, está aqui, altíssimo, tem mais de um milhão de número de cotista. E aí a gente vê aqui, pagou o último rendimento, 0,09. Vamos falar aqui, olha lá, dividendo ele paga, médio em cinco anos, 13,60%, o atual 12,84%. Então, paga e está aqui, o mês que paga direitinho, você que tem dificuldade, você pode vir ver aqui no site, criatura, você vai ver direitinho o quanto ele paga ali mensalmente. E aí, olha o Magic Number, a gente trouxe também para vocês, está aqui. Para você fazer o efeito bola de neve, você precisaria de 103 cotas, ou aproximadamente 962 reais, para você ter um rendimento mensal de 9,34, valor atual, atual hoje, nessa gravação da cota. E aí, vamos dar uma olhada aqui embaixo, como eu falei, o Max Renda, que a gente fala, é um fundo do tipo papel, os imóveis do fundo estão localizados em São Paulo, são três imóveis, e a média de avaliação aqui, cinco estrelas. Lembrando que são três imóveis em São Paulo, tá legal, pessoal? Mais uma vez, tem aqui, notícias do MX, do Max Renda, olhem as notícias, tá certo? E veja aqui também, os informes aqui trimestrais, como é que o fundo está indo, quais são os fatos relevantes, comunicados importantes, que eles estão sempre falando, que é importante para você saber. E aí, Renan, nós vamos falar um fundo, um último fundo. Mas antes, o que eu quero comentar com vocês, pessoal? Vocês me perguntam muito sobre criptomoeda. E o que eu acho, turma? É para iniciante, não é? Eu acho que você deve começar devagar. E eu sempre falo aqui, sempre vou falar que o poderoso chefão é o Bitcoin. Cuidado para não se expor em vários altcoins, vários projetos ruins que você não conhece, tá bom, turma? Acho que o Bitcoin vai valorizar mais? Acho. Acho um projeto muito promissor? Acho. Invisto em Bitcoin? Sim. Mas você, iniciante, vai devagar. Começa ali 1% da carteira, vai com calma. E hoje, você que me pergunta, eu trouxe sim a corretora que eu invisto, que inclusive é a maior exchange do mundo de negociação, que é a Binance. Sempre com as melhores taxas, você vai abrir a conta gratuitamente, tá bom, pessoal? Não se preocupe, é uma plataforma tranquila em português. E começa devagar. Você começa hoje a investir em Bitcoin, por exemplo, com 20, 30 reais, turma. Então, faça ali a lição de casa. E eu sempre falo, eu confio e uso a Binance, que é a maior do mundo. Tá aqui embaixo, Renanzinho. Vamos deixar a descrição, vamos deixar o link. Só clicar. Só clicar. Gratuitamente. Cadastro tranquilo. Vai lá. E você que quer começar, comece por uma boa corretora. E eu aqui, indico e confio na Binance. Tá bom, turma? Bom, vamos para o nosso último fundo imobiliário. Aliás, eu fiz uma pergunta para você lá no começo do vídeo. Compartilha com a gente. Qual é o fundo imobiliário que você vai levar para a sua aposentadoria, queridinho da sua carteira? Comenta aqui embaixo com a gente. Que é o XPML11, que é um fundo da XP. É o melhor fundo de shopping, hoje, na minha opinião. É um fundo que está redondinho. E aí, a gente vê algumas informações. Olha lá, hoje a cotação 103,81 centavos. Dividende entregou. Dividendinho de dele, 12 meses aqui, os últimos 12 meses. 10,54%. Olha o PVP. Com desconto. Dificilmente a gente vai ver esse fundo com desconto. Desconto de 13%. O PVP está em 0,87. Liquidez diária super negociado. Vai ter gente para comprar, vai ter gente para vender. 19.091 milhões. É alto. E aí, a gente vê aqui algumas informações. Como eu falei, o valor patrimonial por cota. Que a gente vai olhar. Hoje, valendo 103 reais aproximadamente. E o valor patrimonial por cota, 118 reais. 32 centavos. Fora o patrimônio, o valor de patrimônio que vem de brinde. 6,55 bilhões. O setor desse fundo investe só em shopping. Tá bom? Olha lá, a vacância. O quanto está vago? 4,20%. Isso aqui é, na minha opinião, mínimo para um fundo tão bom quanto esse fundo. E tem 6,55 bilhões. Vamos dar uma olhada? Olha lá, ele pagou o último rendimento. Está aqui de 0,92 por cota. Tá bom? Descendo um pouquinho, vamos ver o dividendo. Olha lá, o atual, 10,54% e o médio em 5 anos, 7,80%. Por quê? Se a gente ver nos últimos 5 anos, ele teve uma queda, ficou sem pagar na pandemia. E aí teve gente que falou, ah, eu vou vender porque ele não vai mais existir shopping. Pessoal, baita fundo. Voltou a pagar normalmente. Passou dificuldade. Os shoppings fecharam praticamente. Nas lojas passaram muitas dificuldades, infelizmente. Mas já volta a pagar. É um fundo excelente. Para mim é um fundo para aposentadoria. E aí, aqui, como eu falo, mostra os imóveis. Veja que, olha como esse fundo tem vários ativos. São 11 em São Paulo, 11 shoppings. 4 no Rio, 2 em Minas, 2 na Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, tem um. Tem shopping em todos, praticamente em todos os lugares. E são shoppings bons. Jardim Shopping Cidade, que é excelente em São Paulo. Bela Vista Shopping, região excelente. Fashion Outlet Catarina. Tem um monte de amigo meu, amiga, o Renan, que vai lá e gasta dinheiro nas roupas. Compra lá no Outlet. Ah, você não é desse tipo. Eu não, eu quase não vou. Eu não gosto de shopping. Mas eu sou sócia deles. Então, você que está começando, meu amor, vá devagar. Não, ah, cara, mas quantos fundos eu tenho que ter na carteira? Depende. Depende de como você acompanha. Se você tiver um fundo de galpão, um fundo de shopping, um fundo de papel, um fundo de laje, que as lajes apanharam agora, mas eu acho importante ter. E um fundo híbrido, né, por exemplo, que investe ali em galpão, laje, enfim, ou fundo de renda urbana, que tem ali varejistas, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Carol, posso começar por FOF? Pode. Carol, você gosta? Gosta. Eu tenho HFOF na carteira. Tem fundos de fundos que são muito bons, turma. Tá bom? Mas não adianta ter 20 e não acompanhar.